O berço da bossa nova, o coração da zona sul da cidade, é também o endereço mais famoso do Brasil. Nosso destino de hoje é Copacabana, a princesinha do mar. É o Sesc RJ na estrada. Copacabana tem 130 anos. Por aqui misturam-se moradores e turistas do mundo inteiro. O comércio se renova diariamente, mas Copa, para os íntimos, ainda mantém as mesmas tradições que marcaram a história do bairro. Bem no coração do bairro está localizado o Hotel Sesc Copacabana, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. Há uma quadra da Avenida Atlântica e no meio do agito do comércio é uma ótima opção para quem quer aproveitar o dia na praia com conforto e comodidade. Quem se hospeda no Hotel Sesc Copacabana também conta com uma programação cultural variada, com apresentações teatrais, shows, espetáculos de dança, exibições de filme e muito mais. A gastronomia é um dos pontos altos de Copacabana. Grande parte dos quiosques da Orla foi reformada recentemente e oferece desde petiscos e chopp a pratos elaborados de frutos do mar regados a bons drinks. Márcio, o quiosque deixou de ser aquele lugar que a gente só toma água de coco. É, hoje a gente tem uma comida requintada, mais sofisticada, né? O carioca, o turista, ele vem direto para a Orla para almoçar, para jantar, virou um ponto de referência mesmo, gastronômico. Total. Tanto é que às vezes a gente vê o Uber parando na porta com direção ao próprio restaurante porque ele quer vir prestigiar o restaurante. E com essa vista não precisa nem dizer, né? Maravilhosa, né? E Copacabana é muito eclético, né? Você vê de tudo aqui. Copacabana é fora da curva, assim. São 24 horas de público, é um bairro que não para. Todo turista quando vem, né, a gente às vezes aborda e a gente entende que ele primeiro tem que vir a Copacabana para depois ir para os outros bairros. Esse é o mais legal. Os dois são para mim? São para você, fica à vontade. Tudo seu. Aí olha só, vai que me oferece. Legal, vai esfriar. Acho que eu vou comer. Por favor. A famosa Avenida Atlântica, conhecida pelo seu calçadão que faz menção ao balanço das ondas, tem muitos atrativos ao longo de seus mais de 4 quilômetros. E ainda homenageia aqueles que eternizaram o bairro em suas obras, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade e o cantor e compositor Dorival Caymmi, dois ilustres moradores do bairro. Maurício, a gente está aqui no posto 6, colado no forte Copacabana, onde o turista tem a vista para o mar, né, para a orla. Com a sua base da canoa havaiana, eles têm a oportunidade de ver o rio por outro ângulo, né? É, quando a gente se afasta um pouquinho aqui da costa, a gente consegue ver o rio de janeiro todo pelo mar, de um ângulo diferente. A gente está próximo da hora do pôr do sol, que é também um passeio maravilhoso. Então hoje, como a gente, a nossa canoa, são 6 lugares, né, uma canoa OC6 e nós estamos em dupla, então eu vou te oferecer um passeio de stand-up por aqui, que também é uma outra opção legal aqui. Assistir ao cair da tarde na faixa de areia ou de dentro d'água é um programa obrigatório. Eu já reservei meu stand-up e vou ter o privilégio de assistir de camarote. Dá licença. O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Se você curtiu os nossos passeios de hoje, a dica é se hospedar no hotel Sesc Copacabana. Fique de olho no site e nas redes sociais do Sesc RJ para saber mais sobre passeios e viagens. E todo sábado vai ser assim, um roteiro novo para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada.